Música Muito bem, nós já estamos aqui ao vivo direto dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da sua comunidade com a Márcia Lasmá aqui do meu lado, dando aquele trato no visual. O cabelo de hoje está sensacional, Márcia Lasmá, os olhos estão de boqueira, porque hoje eu vou dar um bom dia para a Márcia Lasmá ao som de uma guitarra. Ou é um baixo? Não, pode ser o baixo, Gisela, ao som do baixo. Fica esperto. Bom dia, Márcia Lasmá! Bom dia, Mara Augusto! Hoje é um dia muito especial, por gentileza, segura aqui. Hoje é o dia internacional do amor. Hoje é o dia internacional do amor. Mas não é o amor. Qualquer amor. Hoje é o dia internacional da tampa. A tampa da minha panela. O amor da minha vida. Não, então tampa não. Outra coisa. É isso aí. Ouça, ouça, metalize. O helicóptero passando. Está meio fraquinho. Dá porque o outro não sabe nem o mental ou som, Amaral. Presta atenção. Parece ser um dronezinho. Não, mas não é coisa pouca, não. O negócio é expansor. Eita, que hoje é aniversário do querido Robson Teixeira, grande piloto e arquiteto. O marido, o esposo, o companheiro sensacional da minha amiga Marcia Lasmar, parceira do programa agora. Meu querido Robson Teixeira, receba aquele abraço mais que especial da equipe do Agora. Em nome de toda essa equipe, a gente parabeniza você e abraça a Marcia Lasmar para que ela transmita a você esse carinho que a gente tem por você, meu companheiro. Eu queria mandar um beijo, peixinho, coração explode para ele. É porque a pessoa não respira, né? Meu querido Edmilson, venha para essa outra câmera aqui para você fazer o sensacional movimento da câmera robô neste momento ultra super especial. No já, hein? O pessoal prepara trilha sonora e beijo, peixinho, coração explode. Tem que ter essa música, porque o amor é o amor. Amor, amor, feliz aniversário, muitas alegrias, muitos anos de vida comigo, muitos anos de vida comigo, muito amor, muita paz. Porque Deus me deu essa graça. No dia do aniversário é seu, mas quem ganha o presente sou eu, que é você. Deu certo? Vamos mandar um beijo. Posso mandar um beijo, peixinho, coração explode de língua? Não, né? Por causa do horário. Não pode, né? Como seria o beijo, peixinho, coração explode de língua? Que bacana. Por causa do horário. Parabéns, óbvio. Olha, show de bola. Você de casa, obrigado pela sua audiência com essa energia positiva que a gente lhe recebe para mais uma edição desse programa. Que tem a cara da sua comunidade e que tem o grito do Gesiel. Grita de novo aí, Gesiel. Ele gritou assim, Marcelas, mas outro dia quando ele estava no trânsito dirigindo e de repente atravessou um carro na frente dele. Motorista embriagada. E o que que tu fez, Gesiel? O que que tu fez? É bom, no final que bateu. Brincadeira, né? Eu vou aproveitar para mandar um beijo rapidinho também para o Emily. O Emily Laiane, Laiane, de nove anos, do Jorge Teixeira, quarta etapa, que o seu Zé foi hoje lá. O Emily Laiana? O Emily Laiane. Laiane. Laiane, nove anos, lá do Jorge Teixeira, quarta etapa. Deixa eu mandar um beijo para o Emily, que a Emily é criancinha. Um beijo, Emily. Fã do programa, não perde o dinheiro agora. Marcinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Edmundo, você mostra ali a baia do Xavier, por favor, rapidinho. Do Xavier. Isso, onde está a Emily, nossa editora de imagens. Enquanto a gente vai mostrar a Emily, dá um bom dia para ela. Bom dia, Emily. Tudo bem? Bom dia. Isso. Marcela Adma, pode trabalhar de pijama? Não! Garota! E não é a primeira vez que ela faz... Hã? Não é a primeira vez que você faz isso, olha. Mas eu disse para ela que esses pijamas aí que tem esses detalhes no pescoço são mais caros. Esses são, Marcela. São, né? Cheio de detalhe. O meu não é uma camiseta assim, cortada a manga, uma coisa estilizada, que já é resto de campanha anterior. Aquela camisa de política, sabe? Deixa para lá. Mais alguma coisa, não. Essa é a semana do amarelo. Lembra que uma vez eu vi a semana toda de amarelo? Ontem. Porque aí quando chegou na sexta-feira o amarelo foi isso. Ontem não foi azul? Foi o contrário. Eu estava com a camisa azul e na casa amarela. Foi mais forte ontem, né? Ah, isso é. Agora o negócio está desbotado. Está tudo diferente. Às vezes você está fazendo... Tem umas coisas muito diferentes acontecendo por aqui. Eita! Deixa para lá. Vamos lá. Vamos falar do nosso agora impresso de hoje. Terça-feira, edição de número 1315. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade pode ficar muito bem informado com o agora de hoje. 26 de janeiro de 2016. E destaca a manchete aqui. Infelizmente, mais uma morte. O homem mata o cunhado com faca de mesa na redenção. Esse é o destaque de capa do nosso agora impresso de hoje. E também destaca a explosão que deixou feridos em Jutaim. A gente também vai trazer essas informações para você que está aqui acompanhando o programa da comunidade. Lembrando que você liga para a gente. 3307-3951 e 3307-3952. E o nosso WhatsApp. Presta atenção porque o número mudou. Começamos o ano com um número novo. 99153-7959. Você manda sua mensagem, seu vídeo. Fica ligado conosco 24 horas por dia, 7 dias na semana. Amaral. Muito bem. Essa é a Marcia Lasmar, apresentadora das comunidades. Você que se liga com a gente. Obrigado pela sua audiência. Lembre-se, nós somos o programa agora. Estamos ao vivo, direto do SBT Canal 10. Para todas as comunidades que se ligam conosco. Se você tem acesso à internet aí na sua comunidade, obviamente que você também é um leitor assíduo do nosso portal de notícias. O nosso Em Tempo Online, que está aqui na tela para você, na home page. Vai fazendo aí a navegação. A Ingrid Formoso para mostrar todos os destaques do nosso Em Tempo Online, que comemora 200 mil usuários. 200 mil usuários. Vou pedir, inclusive, para a Ingrid, à medida em que vai navegando. Volta rapidinho aqui, Ingrid. Para o portal mesmo. Vai navegando lá para baixo. Vai navegando, olha. Você vai navegando, você tem a sessão de vídeos do Em Tempo. E bem aqui, olha, você tem um banner que mostra exatamente todos esses números compilados. E este banner, ao clicar nele, ele redireciona você para a fanpage do Portal Em Tempo. Clica aí, Ingrid. Vai direto para a fanpage do Portal Em Tempo, lá no Facebook, onde você encontra, além, é claro, de todos os destaques, você ainda encontra muito mais. É o conteúdo extra do Em Tempo que você encontra também aqui na fanpage. Bacana, bacana de ver. Está aí para você que é fã do Em Tempo, que se liga com a gente também pela internet. Você já sabe, o Em Tempo Online, o www.entempo.com.br. É responsivo, ou seja, você pode acessar do seu celular, do tablet ou também do seu computador pessoal. Não interessa onde você estiver. Tem sempre ali uma modalidade específica, uma interface preparada para o seu acesso ser dinâmico e facilitado. Este é o Portal Em Tempo. Mais de 200 mil usuários. Um site auditado pelo Instituto de Verificação de Comunicação, www.entempo.com.br. Marcia Lasmar. Amaral, a gente preparou o programa hoje cheio de informações para você que está aí do outro lado. A gente vai trazer hoje no programa da comunidade a denúncia dos moradores do Nova Conquista. Eles vivem momentos de muita preocupação com risco de desabamentos no local. A área é de risco e precisa de intervenção da Defesa Civil. Nós já trouxemos aí na semana passada essa atuação da Defesa Civil com relação a esses desabamentos e principalmente derrubando casos em áreas de risco. O trabalho precisa ser intensificado, viu, Maral? Bacana, Marcia Lasmar. A gente também, quando você falou que os moradores estão preocupados, eles não estão sozinhos, nós também nos preocupamos muito aqui, exatamente porque isso é algo que precisa ser diagnosticado e tratado pela Defesa Civil. É por isso que o programa agora vai mostrar isso nesta edição. E também, claro, nós vamos falar com o nosso repórter comunidade, o Fred Rocha. Está pronto para trazer destaques para a gente direto na tela do Agora. Vamos com o Fred saber onde ele está hoje. Olá, Fred. Bom dia para você. Muito bom dia. Vou ser ligado no programa Agora. Nós estamos aqui nessa unidade básica de saúde, Jairos de Medeiros, que fica localizada no Jorge Teixeira, terceira etapa Zona Leste de Manaus, onde nós estamos acompanhando as atividades que estão sendo desenvolvidas para combate à rancenice. O Dia Mundial da Rancenice será celebrado no próximo dia 31, o último domingo de janeiro. As atividades começaram ontem e vão até o próximo dia 30, no sábado. Um dos objetivos aí dessas atividades é a prevenção, o diagnóstico, também o controle dessa doença. Por isso, daqui a pouco, nós vamos voltar mais uma vez ao vivo, direto, aqui desta unidade básica de saúde, onde nós vamos mostrar para você que está em casa, tem dúvida do que é a doença e o quanto importante é você vir até uma unidade e fazer ali um teste para saber se você tem ou não a doença, como todo tipo de enfermidade, o quanto antes você descobrir melhor. Daqui a pouco, nós voltamos mais uma vez. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred. As primeiras informações, o programa agora ligado na sua saúde, são 11 horas e 21 minutos. Nós estamos apenas começando por isso. Você de Coari, Tefé e Parintins, a região metropolitana e a capital, pode ficar ligado conosco. Porque o agora, desta terça-feira, já começou. Tchau. 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 Tchau.